O que foi prometido aqui nessa casa, pelo empresário responsável, pelo secretário de obras, pelo chefe do DEMUT, essa obra que foi feita na Listit Figueiredo para levar água para o bairro, lá perto de Norte Amigos Aéreos. Está uma vergonha aquele... o remendo que fizeram na Listit Figueiredo. Primeiro que a colocação dos paralelitos ficou toda irregular, pessoas idosas escorregando, tropeçando, caindo, e agora começaram a colocar, colegas vereadores, o asfalto, mas de uma maneira tão mal feita que decepciona, tá? E não foi isso que prometeram aqui, não. O secretário de obras disse que estaria fiscalizando, o empresário responsável disse que ia executar, ia deixar do jeito que estava e não está ficando do jeito que estava, não. A coisa lá está muito feita. Vou falar em ressonância.